Estamos aqui discutindo no Cyber Security a situação da proteção cibernética do Brasil. O senhor mencionou alguns números impressionantes, tanto em prejuízo dos brasileiros, como na posição do Brasil nesse cenário internacional. O que esse retrato nos indica e o que nós estamos fazendo e precisamos fazer para mudar esse quadro? Da parte do DSI e do Gabinete de Segurança Institucional, nós, em primeiro lugar, buscamos nos manter atualizados com o diagnóstico. Bem, nós achamos que devemos partir, em primeiro lugar, por estabelecer um rumo geral de atuação da sociedade brasileira, de maneira geral. E isso é o objetivo da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Então, a estratégia é um documento que dá esse rumo geral, que deve ser seguido pela nossa sociedade. Também estamos trabalhando, no momento, na elaboração do projeto de lei da segurança cibernética, para que a sociedade como um todo, seguindo esse rumo da estratégia, tenha normas para seguir, que nos aumentem a resiliência, que nos tornem mais confiáveis no ambiente digital, que nos fortaleçam para que nós, ao receber a quantidade de ataques, de problemas de segurança cibernética, de maneira geral, nós possamos ter a resiliência necessária para enfrentar os problemas e para tornar o ambiente digital brasileiro mais confiável e seguro. Agora, o senhor chegou a mencionar que o Brasil aparece mal no ranking, especialmente na questão da maturidade. Por que que esta questão da maturidade, como o senhor frisou, é um ponto fundamental? A maturidade traduz problemas de educação, basicamente, é problemas de educação. E educação no sentido de sensibilidade para a segurança, conscientização de que é necessário agir para diminuir os riscos, uma consciência de que é um assunto absolutamente importante a segurança cibernética, desde as crianças até os mais altos dirigentes do país, das empresas, tem que ter essa consciência. E, além disso, nós termos um sistema de formação de pessoal, um sistema de, em todos os níveis de ensino, uma formação dessa consciência e de profissionais do assunto. Então, por exemplo, as empresas terem uma política de contratação de pessoal especializado em segurança cibernética, isso é fundamental. E nós não estamos bem nisso. Então, nós precisamos nos desenvolver. Conclusão, o que eu falei no início, o problema básico nosso é de educação. O que eu falei no início, o que eu falei no início,